Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 31 de outubro do ano de 2023, na mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacá Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Tire de repercutir aí os acontecimentos da política nacional e internacional. Por aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi provocado a desfazer aquele mal-estar, entre aspas, produzido pelo presidente Lula ao dizer de maneira muito responsável que o Brasil dificilmente cumpriria a tal da meta de déficit fiscal zero para 2024. Mas o ex-prefeito de São Paulo preferiu não se comprometer em contrariar o chefe, apesar de garantir que o país perseguiria a meta de equiparar receitas e gastos do governo no ano que vem. E quem vai analisar os mandos e desmandos da política nacional no dia de hoje, bem como tratar do cenário de conflito lá no Oriente Médio, que segue se ampliando, será mais uma vez o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ouvitz. Voltaremos a tratar hoje do tema da segurança pública, que está no centro das discussões do país, em especial aqui no Rio de Janeiro. A política adotada pelo governador Cláudio Castro para combater as milícias e o dito crime organizado. E teremos aí um diálogo com o antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, na Universidade Federal Fluminense, a UF Lênin Pires. Vi menção há pouco sobre o conflito entre Israel e Palestina. Pois bem, este assunto estará no centro da roda mais uma vez, visto que o tensionamento se amplia. O Exército de Israel ataca Gaza também por terra agora. O Conselho de Segurança da ONU, que tem o Brasil hoje em seu último dia na presidência, não consegue se entender em torno de uma resolução sequer pela criação de um corredor humanitário. O jornalista, escritor e professor de relações internacionais na Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Leonardo Valente, pode nos dizer como é que ele avalia essa guerra, bem como. Vai repercutir também as primeiras pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições na Argentina. Eleições aí que vão acontecer no próximo dia 19. Entrevista imperdível aqui com Leonardo Valente. Para encerrar a edição desta terça-feira, eu vou receber o diretor do Sindicato dos Eletricitários do Estado do Rio de Janeiro e região, o Sintergia, da Associação de Empregados da Eletrobras, a EEL, e coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, Emanuel Mendes, tratando aí de uma carta aberta, divulgada pela EEL para o presidente Lula, alertando sobre os riscos que o setor elétrico no Brasil corre com a Eletrobras privatizada. Não há sinal de que a atual gestão do Palácio do Planalto vá lutar pela reestatização da empresa. Há apenas uma análise no Tribunal de Contas da União em curso sobre o caráter da venda das ações. E vamos perguntar aí se o Emanuel acredita em uma mudança de rumos para esse crime que foi cometido contra o Estado brasileiro. É mais uma vez o Faixa Livre que merece toda a sua atenção. Bom, gente, e dando início aqui às nossas entrevistas, já tem um entrevistado ilustre aqui nosso no Faixa Livre, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latinoamericanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Lindorix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, é um prazer estar aqui novamente, uma vez mais, para conversar sobre o futuro do Brasil. Prazer imenso, bom dia a todos. Prazer é nosso mais uma vez, Nildo, contar aqui com a tua presença no Faixa Livre. Agradeço demais por você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente, Nildo, e temos aí assuntos para tratar com você hoje que dialogam sobre o Brasil e também sobre o mundo, né, em mais um momento grave que o nosso planeta atravessa com esse conflito, na verdade, um massacre, né, dos palestinos lá em Gaza. Mas antes, João Nildo, vamos analisar as questões locais, né, porque o governo Lula, ele segue naquela atuada de tentativa de atender a dois senhores, né, o povo brasileiro e o tal do mercado financeiro. Na semana que passou, tivemos aí provas disso, primeiro com o envio ao Congresso daquela proposta de revisão do novo ensino médio, ao invés de revogação integral do texto, como exigiam aí as entidades que dialogam com a educação. Depois, a entrega do comando da Caixa ao Centrão para conseguir a aprovação lá na Câmara dos Deputados, na antecipação da taxação dos fundos exclusivos e das offshore. Nildo, o Lula segue aí sob o fio da valha, digamos assim, agradando aos neoliberais e perdendo base de apoio. As pesquisas mostram que a popularidade do petista cai. Você vê aí o governo em seu momento de maior dificuldade desde o início do Manhattan, Nildo, agora que ele completa dez meses no comando do país? Bem, Anderson, esse conto tem mais do que dois estrofes. É um verso longo. Para nós, da Revolução Brasileira, não há surpresa alguma. Veja, não é que esse governo quer atender a dois senhores. Esse governo atende a classe dominante, se possível, algumas migalhas para o povo. Todas as ações, nós que defendemos o voto nulo, nós tínhamos um diagnóstico da crise. E o que que seria esse governo? Enquanto a esquerda liberal falava que era um governo de centro-esquerda e um governo em disputa, nós já dizíamos desde o primeiro dia, é um governo conservador. E agora cada ação que ele toma somente se confirma. Tampouco se confirma o embuste de que era preciso derrotar o fascismo, porque fascismo não há. Há uma direita no Brasil, rançosa, como diria o Darcy Ribeiro, a pegada ao Estado completamente, inimiga do povo. E temos uma esquerda liberal que atua como uma expressão do Partido Democrata e do Vaticano no Brasil. Essa é a linha do Lula. É a linha do Lula e do Alckmin. É a linha do governo petucano. De tal maneira que essas decisões dessa semana, tirar mais uma mulher do governo, para esse identitarismo de quinta que está aí, tem que acordar, levamos tapa na cara para acordar. As decisões em matéria de política econômica, o cachimbo da paz com o Campos Neto, já não há mais problema da taxa de juros, viu que o tema desapareceu? O Lula sentou com o Campos Neto, já acertaram, está tudo certinho. Ontem o Haddad já indicou mais dois diretores para o Banco Central. A Petrobras realizou ontem, às duas da tarde, uma assembleia em que já está preparando o terreno para a distribuição de dividendos bilionários ao povo, aos acionistas, enquanto reserva, gasolina e, sobretudo, óleo diesel caro para o povo. As medidas de política econômica, ontem, a entrevista que Haddad deu, exatamente dizendo dizendo o quê? Dizendo que a aposta no teto de gastos petista, aquele que durante a campanha era detestável, aquele que, sem a sua revogação completa, não era possível administrar o país, aquele que era só existir aqui no Brasil, ontem Haddad reafirmou sua fé no catecismo liberal e afirmou que está fazendo por absoluta convicção, para aquele petista ilusionado, para aquele lulista ingênuo, que gosta de viver da ingenuidade, que não quer romper, escute o ministro, escute o Lula, escute o Alckmin, mas mais do que escutá-los, que veja o que eles estão fazendo. Então, ontem ele disse, olha, nós vamos perseguir o déficit. No final, dia 29 de setembro, o IPEA soltou um documento em que anunciava a cifra que o ministro declarou ontem. O déficit esse ano será de, no mínimo, 141 bilhões. Está dado já? Isso não é segredo? Mas setores do movimento social, acadêmicos, essa consciência ingênua que está por aí, ela não lê, ela não escuta, ela não vê e ela pouco fala, exceto no Twitter e no Facebook. Ela não atua em consequência. O governo, tanto na economia, quanto na política externa, veja as ilusões, as ilusões de que nós poderíamos ter o Brasil membro permanente do Conselho de Segurança Nacional. Olha, isso é um conto de fadas que eu não conto nem para os alunos de relações internacionais, que é os cursos de RI, são verdadeiros canteiros de formação da ideologia da classe dominante, treinados na arte de adular os Estados Unidos, um mundo multipolar e execrar para sempre uma política anti-imperialista que nós precisamos aqui. Hoje conclui o período da presidência do Brasil no Conselho de Segurança Nacional e aquele conto, aquela ideologia de quinta categoria, que supõe que o Brasil seria um bom negociador, num caso trágico, que é esse holocausto sionista, esse racismo sionista total contra o povo palestino e cometendo crimes de lesa humanidade, não só de um governo conservador, mas do Estado de Israel com a sua ala esquerda e a maioria absoluta de direita contra o povo palestino, deu com os burros na água o Lula e as negociações. E esse chanceler brasileiro, ele é um chanceler conservador, de tal maneira, Anderson, que todas as ações do governo, e vou dar uma pitada aqui na educação que você menciona, o novo ensino médio, todos os professores que eu conheço, todos os militantes pela educação, aqueles mais devotos do lulismo, aqueles que tinham um pé atrás, todos contrários. E o que Lula e o Camilo Santana fizeram? Deram um giro mais à direita ainda no Ministério da Educação. O que é o que me... não me espanta, mas ainda me chama atenção, é que a despeito de tudo isso que eu estou dizendo e tantas coisas que vocês discutem aqui no Faixa Livre, o lulista ingênuo permanece agarrado à sua fé, ao santo, como se isso pudesse salvar a sua vida. E pior, como se isso pudesse dar uma alternativa ao Brasil. De tal maneira que esse governo conservador, petucano, cada vez mais à direita, como tu anunciou aqui na minha entrada, anunciou a minha presença aqui sobre esse bordão, confirma que o Lula toca a economia política do rentismo, agraciando com todas as benesses do Estado, um Estado que o Haddad não se atreveu ontem, mas ele poderia dizer, na linha de um Raimundo favor desse pensamento uspiano que domina, não é? O governo. E não só os pianos, hein? Fernando Henrique Cardoso, eu fui verificar e hoje já estou lendo a tese de doutorado de um desses economistas indicado, o que trabalhou com o Haddad na prefeitura, discípulo de Fernando Henrique Cardoso, descartou Rui Mauro Marini, Wunder Frank, Teutônio e agarrado no príncipe da sociologia uspiana, dessa sociologia municipal que afeta o Brasil, é um devoto, é isso, eles estão colocando lá, sob a inspiração intelectual de todos eles, de Lula, Haddad, isso tudo é Fernando Henrique, intelectualmente é Fernando Henrique, de tal maneira, Anderson, que nada me surpreende. Agora, vai surpreender muita gente quando a crise eclodir, porque aqui, na situação que nós nos encontramos, com uma esquerda tão sem lucidez e, inclusive, perdendo princípios elementares de honestidade política e intelectual, tal como ocorreu em 2013, vai ocorrer sob o governo de Lula e Alckmin, sob o governo petucano. E aí vai aparecer aquele rapazinho, aquela jovencita, dizendo, olha, estou surpreso, o avanço da direita, aquela ladainha, um governo, enfim, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, sem qualquer iniciativa no campo diplomático, econômico, político e social. Por último, não posso deixar de registrar. Caridade católica, expressão dos programas sociais, que já eram insuficientes no passado, como eu dizia sempre, uma digestão moral da pobreza, agora são absolutamente insuficientes diante do quadro social, que mantém 93% da população economicamente ativa no Brasil, Anderson e ouvintes do Faixa, ganhando até dois salários mínimos e meio, 71% ganhando até dois salários mínimos, essa é a maioria do nosso povo, e 50% do nosso povo sem sequer carteira de trabalho assinada. De tal maneira que nós estamos vivendo, aprofundando a crise, esse governo não soluciona a crise, esse governo aprofunda a crise e não cria mecanismos sociais para se defender da direita e, muito menos, para sair do buraco em que se encontra. O cenário é gravíssimo, né, Unido? Como você traz aqui para a gente, como você trata com maestria aqui. Agora, na sua resposta, fez referência aos indicados do governo Lula para o Banco Central, o Paulo Piketty e também o Rodrigo Teixeira. Esse Rodrigo Teixeira, que é o que você diz, que era o que trabalhou com o Haddad lá na prefeitura de São Paulo, né, Unido? E, ao que tudo indica aí, vamos seguir numa linha de diálogo muito próximo com o neoliberalismo aqui no nosso país. Viu, Anderson? O Rodrigo Teixeira, me desculpe interrompê-lo, mas ele fez uma tese sobre dominância financeira. É esse pessoal que acredita que tem neoliberalismo e não analisa o desenvolvimento capitalista, porque essa é uma ruptura entre nós, Anderson. O pessoal fica xingando o neoliberalismo. Não tem neoliberalismo. O que tem são as transformações do desenvolvimento capitalista e a política econômica que contempla as classes sociais. Sem essa análise, fica uma coisa para eleger candidato a vereador ou deputado estadual aí no Rio de Janeiro, mas não muda o país. Você também citou, ao longo da tua resposta, a questão internacional. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. O Brasil, que hoje está no seu último dia na presidência do Conselho de Segurança da ONU, vamos nos aprofundar em relação a esse tema, a esse cenário triste lá em casa. Agora, Unido, ainda tratando aqui da questão referente ao nosso país, esse quadro de dependência do governo Lula ao senhor Arthur Hira, né, isso era esperado diante do apoio que o presidente da Câmara deu ao Jair Bolsonaro ao longo dos quatro anos de mandato. Só lembrando aqui que a gente teve aí na última semana a entrega da presidência da Caixa para um indicado do Centrão, lá na Câmara dos Deputados e tal, do Carlos Fernandes, né, substituindo a presidente da Caixa. A gente fez essa discussão aqui no programa, trouxemos o pessoal do Sindicato dos Bancários para falar a respeito, fazer a crítica, né, em relação a essa troca. Estamos preocupados em relação a isso. Inclusive, o presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro é servidor da Caixa e mostrou preocupação em relação a essa troca, fez críticas em relação ao histórico, inclusive, desse novo presidente do banco, enfim. Agora, essa entrega cada vez mais do executivo ao Centrão, Unido, isso tende a ser o modus operandi do nosso presidencialismo de coalizão daqui para frente e a gente deve se aprofundar cada vez mais nesse processo? Bom, nosso presidencialismo de coalizão, não. Da classe dominante. Eu quero te fazer esse reparo, Anderson, porque eu sou um presidencialista nato. Na América Latina, quem não for presidencialista ou é cúmplice ou é ingênuo diante da classe dominante. Você veja que em todos os países latino-americanos, a política de Washington e das classes dominantes tentam esterilizar a força do presidencialismo. Teoricamente, exorcizando o caudilho, o populismo, os líderes carismáticos, etc. E, politicamente, tentando mostrar as virtudes do parlamentarismo. Mas você quer um espelho do que seria o parlamentarismo no Brasil, que o povo já rejeitou por duas vezes em plebiscito? Vejo o Lira e o Pacheco. Percebe? Essa é a primeira observação. A segunda se refere à ideia do centrão. Eu não trabalho com esse conceito de centrão. Por quê? Porque a representação parlamentar no Brasil tem duas características. Ela tem uma degradação cada vez maior da prática parlamentar, que pode ser o orçamento secreto, que continua aí, a composição do governo, as indicações de nome para o executivo, a não mobilização popular, o centro da política se torna o parlamento, o parlamento está dominado por mandatos cada vez mais vinculados à classe dominante. O centrão não é composto de um deputado corrupto decadente aqui do interior de Santa Catarina, ou do Maranhão, ou aí de São João de Mereti. Não! Ou da Moca, lá em São Paulo. Ele é composto por deputados alinhados com o capital agrário, com o capital bancário, com o residual capital industrial, e a maior frente que nós temos é a frente parlamentar em defesa do latifúndio. De tal maneira que esses deputados são alinhadíssimos com o capital. A ideia do centrão tenta, mostrar que tem deputados extraordinários, e tem ali umas maçãs podres, que são lamentavelmente a maioria, e que eles então sabotam o destino. Não, eles são a representação parlamentar do capital. Se vocês pegarem o DIAP, aquele organismo que analisa a composição dos parlamentares, eles são, embora alguns sem nenhum voo intelectual, com o horizonte político muito rebaixado, eles têm um faro extraordinário, que falta ao sindicalista, ao líder do movimento popular, ao burocrata da base da esquerda liberal, do PT, do PSOL, de todos esses partidos que estão aí, que é uma convicção suprema e uma fidelidade ao capital. Por isso que lá no parlamento só passa o que o governo e o que os interesses da classe dominante querem. Ora, esse presidencialismo de coalizão é a forma de sabotar os interesses populares, de mitigar e sabotar o presidencialismo, e sobretudo de não colocar o povo no centro da política, porque o que cabe a um presidente é convocar o povo para as grandes mudanças. As mudanças não são feitas no parlamento, meus queridos ouvintes do Faixa Livre. Não há uma mudança na história da humanidade que foi feita no parlamento. É preciso que o governo convoque o povo. Uma esquerda liberal, lulista, cada vez mais cúmplice da ordem, cínica e sem qualidade intelectual e rigor político, acha que nós temos que pressionar o governo nessa terra e caiu por terra. Você veja como caiu, Anderson. Caiu por terra, ninguém está preocupado em empurrar esse governo, porque ninguém acredita que esse governo possa mudar o rumo. Esse governo não é um governo em disputa, como eu dizia em alguns setores internos no PT. Esse governo é um governo da classe dominante, da economia política do rentismo, da diplomacia submetido ao Partido Democrata dos Estados Unidos e do Vaticano. É um governo que vem para afirmar os interesses da coesão burguesa. Viva o latifúndio, viva o capital comercial, viva a especulação com a dívida interna. E a última, Anderson, mais notória do que isso, foi a aprovação da cobrança de impostos sobre fundos estrangeiros, que baixou de 15 para 8, para 7. Mas, claro, o que é preciso? Que eu perca a minha voz aqui, gritando aos quatro ventos o que é o Lula e o Alckmin. Não há mais nada que esperar. Por isso que nós, desde o primeiro dia, estamos na oposição. Enquanto alguns poupavam o Lula e criticavam o ministro aqui e o pular, agora já estão todo mundo meio acordando. Tem uma esquerdinha aí, esperta, que eles gostam de ficar simulando com o pé no governo, no pé, no movimento social, com conversa mole. O Brasil está numa situação tão grave que nós precisamos ser sérios. Essa gente não é séria. Essa gente está em busca de likes e está em busca de pequenos espaços que o governo não vai conceder. E o Brasil está afundando na Petrobras, na Amazônia, sem uma agenda, sem uma agenda alternativa e com a agenda do capital, com a agenda da coesão burguesa, da economia política, do rentismo. O governo não toma uma medida fora do figurino from the United States. Uma. Me dê uma só. Essa agenda que está aí, Anderson, da transição energética é um assalto a Petrobras, é uma ignorância sobre a geografia brasileira, sobre os recursos inesgotáveis da biomassa na Amazônia. O que faz o governo? Nenhuma iniciativa, nada. Tirou os garimpeiros das terras indígenas, lá vamos completar um ano e nada. Ainda está o drama. Todos os dramas estão postos, Anderson. Nildo, nós tratamos ontem aqui desse tema que você trouxe aqui na tua última resposta em relação à taxação dos fundos exclusivos e dos offshore, né? Aqui com o economista David Decais, que ele fez essa declaração, essa denúncia aí de que os ricassos vão ter uma redução, na verdade, de imposto para os fundos, para o valor que já está nesses fundos, né? De 15% para 8% vão ser pagos em torno desses fundos que estão no exterior. Agora, Nildo, eu queria tratar contigo a respeito dessa... Anderson, você me permite só um comentário. Quando se aprovou a legislação, quer dizer, antes de se aprovar, teve uma declaração de um importante banqueiro dizendo o seguinte, não é bom, mas já é algo. Quando os banqueiros elogiaram. Eu não preciso... Eu entendo as posições do David, mas ele está chegando tarde no baile, ainda bem que está acordando. Ele e outros tantos, né? Estão todos aí nas redes sociais, agora dizendo, né? Mas eles alimentam ilusões. Toda essa gente alimenta as ilusões. Mas já é um passo adiante. Eu observo que antes de ouvir um assessor parlamentar, um crítico das redes sociais, eu fico ouvindo o que a burguesia diz de cada proposta do governo. Quando eu vi os banqueiros declararem que não era tudo que queria, mas já era bom, eu já coloquei aqui minhas raras barbas de molho, dizendo, bom, agora vamos investigar por quê. E bastou receber um, dois relatórios de amigos que eu tenho, que trabalham nisso, para mostrar a tremenda fraude que agora já é pão comido para todos. É bom, é insuficiente, mas é bom. Nildo, eu queria falar um pouco sobre essa declaração aí do Lula, dizendo que o Brasil dificilmente vai atingir a meta fiscal de déficit zero em 2024. Isso acabou provocando a ira lá do mercado, do grande capital, enfim. Qual foi a intenção do Lula, Nildo, na tua avaliação, ao verbalizar alguma coisa que parece óbvia, né? Bem, a intenção do Lula é iludir os que estão ávidos por mais uma ilusão. Qual é? É que o Lula vai desrespeitar, na prática, o teto de gastos. Esse é o recado do Lula. Bom, quando o IPEA soltou, no dia 29 de setembro, um estudo dizendo que o déficit será de 141 bi, já estava a mesa posta. Os banqueiros e, sobretudo, a mídia, mas toda a coesão burguesa que ganha com a dívida pública e com mandar dinheiro para fora, que esse é o esporte predileto da acumulação no Brasil, não é da acumulação financeira, é de todas as frações. É o assalto à dívida pública e conta de capitais aberta mandando para fora. Nós só podemos ter duas medidas. Estatização do sistema bancário, fechar a conta de capitais e fazer uma auditoria da dívida. Essa é a bandeira, é a única que há. Não há outra, não há uma intermediária, porque todos esses keynesianos que estão agora aí, estupefatos, estão observando, eles apostavam no quê? Eles apostavam na queda da taxa de juros. Eles apostavam na linha do Haddad. Eles são discípulos do Haddad, que, por sua vez, é discípulo intelectual do FHC. Então, eles apostavam que, no longo prazo, haveria a taxa de juros de longo prazo, ela ia se acomodar na medida em que as contas fiscais estivessem saudáveis. Não vai acontecer nenhuma coisa nem outra, porque a taxa de juros depende de muitos outros fatores, além da força política, da fração financeira e da coesão burguesa que ganha com a dívida pública. Então, quando o Lula diz isso, ele já está reconhecendo aquilo que o IPEA disse dia 29 de setembro e que qualquer auditor fiscal já estava dizendo há mais tempo. Meus amigos da Auditoria Cidadana Dívida já estavam dizendo isso. A imprensa diz, bom, todos nós sabíamos. O que a imprensa está dizendo, a classe dominante está dizendo, mas não aquele covil de ladrões, porque o ano que vem tem eleição e é preciso ter crédito, é preciso ter gasto público. O que o Lula está dizendo, ele está falando para o covil de ladrões. Olha, eu vou contemplar os interesses de vocês. Através de quê? Através de menos. Vamos ver o orçamento. Vamos ver o orçamento para o ano que vem. Ali vai aparecer a verdade. Então, o Lula vai ter créditos especiais otorgados pelo covil de ladrões? É muito provável. É um acordo. É um acordo entre aquele covil de ladrões, que é a fração, as frações burguesas unificadas, com o Lula. E o Haddad faz o papel que lhe cabe, amando de Lula. Olha, eu estou comprometido com contas, na entrevista, aqueles jornalistas que são cretinos, né? São uns jornalistas, é uma canalha. Aqueles todos que estavam lá, aquelas todas que estavam lá, perguntando para ele se ele tinha abandonado o Velho Testamento, que era a austeridade fiscal completa. Insistiam com ele. E ele, com aquela carinha de rapaz, os piano, inspe, bonitinho, com a barba sempre bem feita, sem se exaltar, ele dizia, olha, eu estou comprometido e vou continuar aqui porque eu acredito nisso. Esse é o tom. E o Lula, dizendo, para o covil de ladrões e para as frações do capital, que mamam no Estado e tem recursos de subsídio, de legislação especial extraordinárias, que foram contabilizadas pelo Henrique Meirelles em 480 bi, que tinham que ser tirados do orçamento, ele está dizendo, vamos manter aí, por enquanto é isso. E o Haddad ontem, o que ele fez? Ele tirou um esqueleto do guarda-roupa. O que é um esqueleto? Benesses totais de um Estado, que um weberiano diria patrimonialista, e nós marxistas dizemos um Estado de classe, que é assaltado permanentemente porque o Estado é o comitê de negócios da burguesia. Está claro. O pessoal que quer aposentar Marx, pega um manifesto de novo, dá uma lidinha. É bom. Ajuda. Com duas moléculas de honestidade e uma de vontade política, o sujeito já, de compromisso político com os trabalhadores, ele já entende essa jogada. E aí, o que o Lula disse? Olha, não dá, vamos ser realistas. O que o Lula fez? Exercitou o velho pragmatismo, que é uma sinfonia, não de Vila-Lobos, porque o Lula não é chegado no Nacional, de Beethoven, para os ouvidos da burguesia. A imprensa vai reclamar, mas o covil de ladrões e as frações de classe aplaudiram o Lula ontem. Porque ele sabe que nesse mundo não existe vida econômica sem déficit. Pronto. Mas vai ser uma violação do mandamento, do Velho Testamento, só assim, como se fosse um erro juvenil. Mas eles estão reafirmando a fé. Nildo, eu vou dar conta aqui de algumas das muitas participações dos nossos espectadores aqui na nossa live. O Leandro Ferrari nos manda aqui um superchat, já agradecendo o apoio do Leandro aqui para a gente. Ele te questiona o seguinte, o Nildo. Bom dia a todos. Nildo, o que você está achando do Paulo Guedes petista? O fascismo treme, não é? Eu acho que ele se refere ao Fernando Haddad, não, Nildo? Ah, sem dúvida. O Ferrari está colocando algo aí, não conheço Ferrari, um abraço, Ferrari. Está só entendendo a trama, né? Ferrari entende a trama. É uma continuidade da economia política do rentismo. Total, continuidade completa. Aliás, não há novidade, porque foi o que o petismo fez em 14 anos de governo e que constitui um grande fracasso histórico. Não uma derrota estratégica, um grande fracasso histórico. A estratégia petista de incluir milhões de brasileiros dentro da ordem burguesa fracassou. Mas o debate intelectual entre nós e político, ele sofreu uma regressão tão grande, sem a perspectiva da Revolução Brasileira, Anderson, ouvintes do Faixa Livre, que as pessoas vão buscando quinquilharias, pequenas esperanças. Só que o mundo não vive de pequenas esperanças. O mundo vive de luta, de lucidez, mesmo quando essa lucidez é uma navalha que corta nas nossas próprias ilusões. E nós temos que abandonar as ilusões se quisermos entender esse mundo, tal como ele é. Então, eu estou de pleno acordo com o Ferrari, ele já captou o essencial. Quanto ao fascismo, olha, é verdadeiramente espantoso que as pessoas falem fascismo saindo nas ruas para distinto tipo de manifestações. Que elas possam seguir nos sindicatos atuando. Que os sindicatos não estão sob intervenção. Que o movimento popular tem toda a liberdade que quer. Que os partidos políticos atuam, sobam no parlamento e dizem o que quer. Não existe fascismo no Brasil. Que existe uma tentação de um Estado policial. Isso nós estamos dizendo desde 2018. Fora disso, cinismo puro. Não posso levar a sério. E, Edu, como é que você classifica esse... Hoje, como é que você classifica esse fenômeno do bolsonarismo que surgiu aqui no nosso país nos últimos anos? Você resiste a essa ideia de classificá-lo como um movimento fascista. Como é que você classificaria essa... essa turma que chegou aí ao comando do país lá em 2018 e que continua atuando, de uma forma ou de outra, na política nacional? Olha, o Anderson... Lamenta... Bom, a vida confirmou a nossa hipótese da Revolução Brasileira. O que a gente dizia? 2018... O que aconteceu em 2018? O que aconteceu em 2013? Em 2013, uma grande manifestação da classe trabalhadora, com classes médias e com a astúcia da classe dominante de atacar Dilma. A Dilma poderia ter revertido a situação em 2014. Ela não fez. Em 2016, ela foi destituída. Em 2018, se apresentou o seguinte quadro que fundamenta o avanço da direita e não do fascismo. Em 2018, Haddad, em nome da defesa abstrata da democracia, acabava defendendo o sistema político. E Bolsonaro, em nome da defesa abstrata, liberal de liberdade, acabava atacando o sistema político. De tal maneira que, em 2018, quando eu mesmo, representando a RB, tentei ser o candidato a presidente pelo PSOL, eu dizia claramente, ou o PSOL opta por uma candidatura radical, antissistêmica, ou vai fortalecer a direita. O Boulos, que foi o candidato lá, entrando pela janela, de maneira lulista, oportunista, como ele é, acabou sendo o candidato com pior desempenho eleitoral na presidência da República pelo PSOL, da qual eu já não pertenço mais. Então, veja, o espaço por um radicalismo antissistêmico estava pulsando entre nós. Nós dissemos isso em documentos, em vídeos, em entrevistas. Esse espaço foi ocupado pelo proto-fascista Bolsonaro. Desde então, eles continuam avançando. Dia 8 de janeiro não tem nada de golpe. Dia 8 de janeiro, como eu disse aqui, no dia 16 de janeiro, no Faixa Livre, é mais um ponto na escalada da direita. A direita, eu repito uma vez mais, nós só vamos entender o 8 de janeiro lá na frente, não é agora. Eu disse no dia 16, oito dias depois, aqui nesse espaço valioso, nessa fronteira crítica do jornalismo, que é o Faixa Livre. Então, nós temos hoje uma direita com um proto-fascista. Essa expressão eu coloquei em circulação. Pode observar, ninguém falava nisso. Um proto-fascista não era um governo fascista e não foi um governo fascista. Bolsonaro é um proto-fascista? Sim. Um conjunto de militares que estava com ele? Também golpista? Certamente. Gente que vem do pior das forças armadas. Mas, o que aconteceu? Nós tivemos um governo fascista? Não. Nós não tivemos um governo fascista. É preciso ter rigor. Isso não anistia Bolsonaro em nenhum de seus crimes. Mas temos que ter precisão. Então, veja que esse governo, por isso que o Ferrari está dizendo aqui, a continuidade de Haddad, o Paulo Guedes. Ora, o fascismo na Europa, mais concretamente na Alemanha e na Itália, ele tinha uma economia política. Aqui nós temos uma economia política que é do rentismo, dessa fase do desenvolvimento capitalista, que mandou para as cucuias qualquer possibilidade de desenvolvimentismo. Basta ver o picolé de Chuchu, vice-presidente da República, que acumula a condição de ministro da indústria e comércio. Não tem nenhuma medida industrializante. Os keynesianos estão aí sem dentes para morder, mas com muito cinismo na cara, para continuar afirmando que existe possibilidade, que nós devemos imitar a Coreia, que nós temos que ver a China. Só que não estão fazendo nada. Então, a diferença é que um governo fascista, de fato, ele estaria atuando em consequência contra a liberdade política de todos nós, contra o Faixa Livre, contra os movimentos populares, contra os sindicatos, contra as instituições, e ele não consegue, a despeito de querer. Só que nós temos que analisar a política e aquilo que ocorre realmente, percebe? Que eles são. Nós, a ditadura no Brasil não foi uma ditadura fascista, para começo de conversa. Então, há um analfabetismo, quando não, quando não, muita má fé, entender a natureza do fascismo europeu. Inclusive, entender a natureza de um regime como o do Pinochet no Chile, analisado brilhantemente pelo Rui Mauro Marini, pelo Agostinho Coebo, por um conjunto de intelectuais que disseram, olha, aqui foi onde mais se assemelhou. Então, um regime fascista tem, há muita, percebe a diferença, Anderson. Nós estamos aqui em plena liberdade política. O que eu vejo é que a grande maioria, o que ela faz é uma renúncia da liberdade que, de fato, tem os parlamentares, e qualquer coisa virou uma ameaça. Ora, eu aprendi com um grande teólogo, o Henrique Dussel, que me ensinou, quando o cristão é perseguido, é ali que ele está próximo da glória, né? Era o tema da glória. Eu estudo a religião, mas eu sou um ateu, como todo mundo sabe, e faço questão, porque eu acho que toda religião é alienante. Aí tem o pessoal mais crítico, os grandes teólogos, esses eu leio, como eu li Ludwig Fobach, a essência do cristianismo, essas coisas, ele tem que ler, porque eu não vou ficar lendo Judith Butler, né? E nem essas coisas, essas questiúnculas que estão por aí, né? Não dá. Temos que levar a sério a coisa, né? Tem a coisa, a situação brasileira é muito grave, nós temos um pensamento social muito rico que mostra que não tem fascismo. Tem um governo, tinha um governo de direita, que foi derrotado nas urnas, e que a despeito de iniciativas aqui e acolá, que vão seguir fazendo para, na necessidade de um Estado policial, atuar em consequência. Agora, a grande questão que fica, Anderson, é essa. Aqueles que apostavam que o Lula derrotava o fascismo, tem que se perguntar, o Lula está criando uma correlação de forças favorável para impedir o avanço de um eventual ou imaginário fascismo? Rigorosamente, não. Esse é o problema. Então, aquele liberal de esquerda, assustado, que ele está em pânico diante de seus próprios fantasmas, ele tem que perguntar se seu líder supremo, o presidente da República Lula, e sua aliança com o Alckmin, o Petro Canato, o Petro Cano, o governo conservador, está tomando, fazendo uma correlação de forças capaz de barrar um eventual assalto fascista. E por último, Anderson, é claro que isso mostra por que Lula está cada vez mais à direita, mais à direita, porque ele supõe que pode ganhar as bases do Bolsonaro caminhando à direita. Esse é todo o movimento do governo, tirando a presidente da Caixa Econômica e dando um tapa na cara dos bancários militantes que se autoiludem com o Lula e o lulismo, ele está dizendo, eu vou cada vez mais à direita porque é a única forma de esterilizar a base do proto-fascista. Esse é o cálculo, é elementar, mas não vai conseguir. Nildo, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso papo, já estamos ultrapassando um pouquinho o tempo regulamentar, mas ainda tem o tratar contigo da questão lá do Oriente Médio, falando um pouco agora sobre esse conflito que a gente tem observado, a gente que ainda não chegou a tratar desse assunto contigo aqui no programa. Os ataques do Estado de Israel aos palestinos, eles se antearam enormemente, né, Nildo, aí nos últimos dias. O premier israelense, o Benjamin Netanyahu, disse que não há qualquer intenção de um cessar-fogo por parte do seu exército. Até agora já são quase 10 mil mortos nessa guerra, a maioria de civis palestinos. Eu queria ouvir, Nildo, a sua opinião. Temos visto aí todo esse horror que se concentra lá em Gaza nesse momento. Como é que você classificaria essa dita guerra lá no Oriente? Se é que há de fato uma guerra, né, Nildo? Sim, há uma guerra. Veja, eu nunca caracterizei o Bolsonaro como genocida. Por quê? Que a ação dele, durante a pandemia, tinha uma inspiração genocida, não tenho dúvida, é óbvia. Mas ele mesmo genocida é uma ilusão completa. Um genocídio nós temos que usar com muito cuidado. É o que o governo sionista está fazendo contra os palestinos desde 1947. Desde 1947. Qual é a lógica da Palestina? Toda a tentativa de um cessar-fogo, não só agora, e acordos de paz, é sabotada pelos Estados Unidos por Israel. Israel quer tirar o povo palestino do seu território. Bem, agora, depois de ter caracterizado durante longo tempo a OLP como uma organização terrorista e depois desmoralizar a OLP, sobretudo a partir dos acordos de Oslo de 2000 com William Clinton, Isaac Rabin e Arafat, lembra a foto clássica? Bem, agora apareceu uma organização que é o Hamas, à altura do desafio que os palestinos sentem. E é claro que o que eles estão fazendo são crimes de guerra e é uma prática de um terrorismo de Estado que caracteriza o sionismo, com a complicidade de alguns que se dizem sionistas de esquerda, como se pudessem ouvir tal, existir tal coisa. Isso é uma canalice, isso é uma bandidade, isso é uma pilantragem de gente que está vendo que, sem piedade, com absoluta consciência do que faz, o governo e o Estado de Israel vão matar 10, 15, 20 mil palestinos, na sua grande maioria crianças, num extermínio completo à luz do dia, com o apoio dos Estados Unidos, o cinismo dos europeus, daquela consciência iluminista e civilizada europeia, sob as botas de um governo ultra-reacionário, racista e gangster, que é o de Nathan Yahu. E aí que está o problema. Há um grande protesto em Londres, mas o protesto nos Estados Unidos ainda é muito pequeno. O protesto no Brasil, que já foi grande em relação à a causa palestina, agora ainda é diminuto. O governo brasileiro devia estar tomando uma ação, que é romper relações com Israel e não ficar dando uma de bocó funcional aos interesses dos Estados Unidos, como se ele pudesse ser um mediador. O governo brasileiro não pode ser mediador nem na Ucrânia, nem na Palestina, em lugar nenhum, simplesmente porque não tem força e autoridade para tal. Não é o bom mocismo com picanha e cerveja que vai colocar na mesa as pessoas para conversar. Isso é a banalização do Lula, um expert em banalizar temas do Estado, do poder, da política e da revolução e da contra-revolução. Então esse genocídio sionista, que eu estou usando aqui, na linha de Norman Filkstein, na linha de Noam Chomsky, na linha de um conjunto de figuras extraordinárias, que analisaram isso. E não porque eram judeus, não. Porque aqui o lugar de fala para mim não funciona. A questão é a busca da verdade. Quem estuda a política externa dos Estados Unidos sabe que Israel é um Estado satélite, um Estado satélite para os interesses imperialistas lá no Oriente Médio, que precisa ter controle do mundo árabe e o mundo muçulmano, que não tem nada de bárbaro, nada de incivilizado. Ao contrário, o Islã civilizou a Europa. Sete séculos de ocupação árabe na Europa fizeram essa Europa que está aí, essa Espanha e companhia limitada traduziu os gregos para o espanhol. Toda a filosofia grega, Aristóteles, tudo chegou aqui pelos bárbaros árabes. Então, nós estamos aí diante de dois fatos fundamentais. O bloco Estados Unidos-Israel num verdadeiro massacre, um genocídio sobre o povo palestino e, de outro lado, a cumplicidade do governo brasileiro, que vive na aba do Partido Democrata e que deveria estar discutindo agora com o povo a ruptura de relações diplomáticas para dar uma contribuição decisiva para salvar palestinos. Não só ir lá, como de fato tem feito, e nisso eu estou de acordo, tirar os brasileiros que querem sair, mas, sobretudo, ter um compromisso com os humanos, porque essa é uma hora da humanidade. Essa é uma hora em que o povo palestino representa, o povo palestino representa o que pode ter de humano, de possibilidade e de sofrimento, nesse reino que não é de Deus, que é dos homens. E é isso que o governo brasileiro está sendo cúmplice, fica reclamando pelos cantos, tentando fazer resolução, como se esse conflito pudesse ser decidido numa assembleia do Conselho de Segurança da ONU. É o conflito militar que vai decidir isso. Se o Hamas tiver conquistas lá no terreno militar, o massacre pode parar. Caso contrário, nós vamos ter dias muito piores, muito piores, sobre o futuro do povo palestino, do Oriente Médio, o mundo árabe e toda a periferia capitalista. E é por isso que aqui o governo brasileiro tinha que estar discutindo claramente a ruptura de relações com Israel. Mas todos aqueles que estão indignados, que estão passando até noites de pesadelos, são incapazes de cobrar aquilo que está ao alcance das nossas mãos, do atual governo, que tome uma medida para evitar não só os crimes de guerra conduzidos pelos Estados Unidos, pelo Estado de Israel, mas para evitar que o Brasil seja cúmplice dessa matança. Nildo, rapidamente para a gente fechar aqui, que eu já estou com o meu último entrevistado me aguardando há algum tempo do outro lado da tela. Dá para a gente dizer que essa retórica sionista, ela ganha uma outra proporção a partir do que a gente tem visto em Gaza nesses últimos dias. A defesa do sionismo hoje, ela pode ser de alguma forma comparada com a defesa dos ideais nazistas no mundo? Ah, sem dúvida nenhuma. Mas sem dúvida nenhuma. Nós vamos ver a dimensão. O nazismo fez um genocídio, né? O chamado holocausto, num curto espaço de tempo. Israel está nessa toada desde 1947. Quem convive com a causa palestina, desde sempre, eu convivo desde os anos 80, solidário com a causa palestina, nós sabemos que esse é o pão nosso de cada dia, do mundo árabe especial dos palestinos, que estão tendo seu território roubado, saqueado por uma potência imperialista, cujo cabeça de praia é Israel, e que verdadeiramente é a expressão do desastre da política internacional. Então, eu não tenho dúvida, aqueles que assemelham o terrorismo de Estado praticado, praticado pelos Estados Unidos, e sobretudo pelo Israel, pelo Estado e pelo governo de Israel. Pelo Estado e pelo governo de Israel. São as duas coisas. Porque a maioria da sociedade civil israelense está de acordo com esse genocídio. No máximo que pode estar é contra o governo de Netanyahu. No máximo. Mas a oposição a ele subiu o governo, Anderson. Subiu o governo e está o apoiando nesse momento como se fosse a unidade nacional pudesse ser cúmplice de crimes de guerra. E nesse caso está mostrando que é. De tal maneira que não há exagero nenhum. Eu sou muito cauteloso em assemelhar situações históricas distintas. Mas nesse caso, a cada dia, a realidade está se adaptando ao conceito. Com uma velocidade e com um rio de sangue, em que mais de metade, provavelmente nós já temos 10 mil mortos assassinados hoje na Palestina, metade são de crianças. Quer dizer, o que é mais preciso? O que precisa mais para romper relações diplomáticas com Israel? Anderson, de resto, eu sempre que venho aqui no Faixa Livre, eu gosto desse tempo semi-bolivariano. Mas já é um prazer falar contigo, com os nossos ouvintes. Um grande abraço a você. Boa semana e para todos que nos escutam aqui. Até breve. Adiante isso. Obrigado, Nildo. Prazer é nosso sempre contar com a tua participação aqui no nosso Faixa Livre. Obrigado por mais uma vez atender ao nosso convite. Um bom feriado para você, tá bom, Nildo? Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Ulrichs. Nildo Ulrichs, que é professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-americanos, o IELA, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, trazendo aí as opiniões dele a respeito do Brasil e do mundo. Gente, antes de eu chamar o nosso próximo entrevistado, aquele recadinho rápido. Vocês sabem bem que o Faixa Livre é um projeto de construção coletiva e que está no ar há 28 anos. Então, é muito importante que vocês vão seguir aqui o nosso programa, compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo aqui a nossa live, curte lá, dá um likezinho aqui no nosso conteúdo e também ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras aqui com o nosso programa. Você pode primeiro se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em Seja Membro e escolha o valor para a sua contribuição mensal. Você também pode nos ajudar enviando o seu superchat ou supersticker aqui durante a transmissão ao vivo do nosso programa. Você vê ali no bate-papo, seleciona ali no chat, o superchat ou supersticker ali nos comentários e manda aqui para a nossa equipe de produção a sua contribuição. Você também pode nos ajudar através da ferramenta da Valeu Demais. Você que está assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, do ladinho ali do botão compartilhar, embaixo da tela, né? Debaixo do nosso vídeo, você tem ali o botãozinho compartilhar e tem também o Valeu. Você clica ali em Valeu e envia aí. Escolhe o valor e envia aqui para a gente. Além disso, você também pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix. Chave Pix, que está aí no topo da tela e também está aqui embaixo, que é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é muito importante para que a Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente, como prometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Bom, gente, agora sim, eu vou saudar já pedindo desculpas pela demora ao nosso próximo entrevistado, que já está há bastante tempo nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu cumprimento o antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, da Universidade Federal Fluminense, a UF, Lênin Pires. Professor Lênin Pires, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes e espectadores do programa Faixa Livre. É um prazer voltar. Eu sou da época que era do rádio só, né? Estou voltando agora nesse novo formato. É um prazer muito grande, uma alegria ver o Faixa Livre sempre crescendo, sempre atuante e levando informação de qualidade, como acabei de ouvir agora com o Mildo, para os trabalhadores do Rio de Janeiro e todo mundo. Bora. É isso. Professor, eu agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez conosco, o senhor muito bem coloca já, o senhor é um conhecedor aqui da história, o Faixa Livre já conversou muitas vezes conosco e eu agradeço demais o seu retorno e a sua disponibilidade para a gente conversar conosco. Nesse programa hoje a gente vai tratar, professor, de um dos grandes dramas com os quais a população do Rio de Janeiro lida há décadas, que é justamente a questão da segurança pública. Entra governo, sai governo, o que nós vemos se reproduzir é essa estratégia de enfrentamento dos grupos criminosos pela tentativa de ocupação de territórios através do embate das forças de segurança, com muito tiro e pouca estratégia, pouca inteligência, algo que se repetiu na última semana, quando a Polícia Civil matou um miliciano lá em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o que provocou uma reação sem precedente dos criminosos, incendiando dezenas de ônibus, também uma composição ferroviária, levando medo à população daquela região, enfim. O governador Cláudio Castro, por sua vez, Lene, diz que as polícias têm atuado com inteligência. Mas eu queria saber se você concorda com o que diz aí o político do PL, o chefe do executivo. A estratégia de segurança pública dessa gestão merece elogios, Lene? Olha, já tem muitos anos que a gente acompanha esse drama no Rio de Janeiro. Eu, que já vou completar seis décadas de existência, vejo isso já há muito tempo. E quero lembrar a você e a outras pessoas que teve um político histórico do Rio de Janeiro que se elegeu governador, uma época, dizendo que ia acabar com a violência em seis meses. Não vou citar o nome, porque é bom não ficar atiçando a assombração. Mas isso mostra que há muito tempo essa coisa da violência, da segurança, é um problema. E esse problema se transformou em algo de interesse nacional, quando, por exemplo, o presidente, o candidato a presidente, o André Henrique, elegeu a segurança pública como um dos seus cinco pontos dentro de um programa de governo. Educação, saúde, segurança, trabalho, enfim. Bom, de lá para cá, o que de fato aconteceu? A pergunta que eu faço é o seguinte. Essa questão da segurança, ela passou a ser, para além do interesse dos políticos, uma questão do interesse público? Eu desconfio que não. Eu acabei de voltar de um encontro da Associação Nacional de Programas de Prograduação em Ciências Sociais, a ANPOX, fiz um grupo de trabalho com uma colega, aliás, uma mesa redonda com uma colega muito destacada, que é a professora Suzana Durão. E, para minha surpresa, a gente foi discutir segurança nas universidades, que é um problema sério, a questão da escola, da universidade, e, para minha surpresa, tinha uma pessoa assistindo. A mesma coisa aconteceu com o professor Roberto Candelima, que é um pioneiro do debate sobre segurança pública, há muitos anos atrás, quando tentou discutir esse assunto e também não houve interesse. Então, quer dizer, muito embora seja um problema sério, as pessoas seguem acreditando que esse é um problema dos políticos. E isso não é verdade. Por quê? Porque os políticos não se interessam em resolver esse problema do ponto de vista da população, do ponto de vista da sociedade. O nosso problema, Anderson, é político. Veja você, você tem hoje o governador do que late do senhor Cláudio Castro. Infelizmente, isso não tem que falar, porque é uma assombração que está assombrando mesmo, está em atividade. Esse senhor não vem de uma tradição da política, ele entra na política e ele é um títere. Ele é um títere que não ficou marcado, ficou muito claro recentemente, nesse episódio envolvendo a nomeação do novo chefe de polícia do Rio de Janeiro. Esse senhor mantém, a lógica política, a lógica política de não ter uma secretaria de segurança pública. Qual é o problema disso? O problema é que cada força fica aislada, fica insulada com a sua secretaria, a secretaria de polícia militar, a secretaria de polícia civil, a secretaria de administração penitenciária, a secretaria de bombeiro. E cadê a possibilidade de ter, no âmbito do governo do Estado, alguém que esteja olhando, através de um dashboard, analisando o que vem sendo feito para estabelecer uma integração. O problema hoje do Rio de Janeiro é que, veja você, se o governo federal não tiver iniciativa, interesse e força para coordenar ações no Rio de Janeiro, não há solução. Como já aconteceu no episódio lá da GLO em 2018, onde o ex-presidente golpista Michel Temer disse que estava fazendo uma grande jogada e deu no que deu, e deu no que deu. Então, esse é um problema político muito sério, que não é de fácil solução. Agora, é necessário que as pessoas, a população, as pessoas que se interessam na política, os trabalhadores nos seus sindicatos, as associações de empregados, discutam, discutam, analisem, consumam o que se produz em termos de estudo nessa área para começar a se envolver e exigir que, por exemplo, a Assembleia Legislativa não trate isso como um grande negócio. Sim. É, acima de tudo, informação, né, professor? Como o senhor muito bem coloca, é muito importante a gente difundir boa informação a respeito da questão da segurança pública e, de fato, há pouco interesse aí da população em dialogar com esse tema. Agora, o Cláudio Castro, ele fala em enfrentar as milícias, professor Lênin, promovendo o esvaziamento financeiro dessas estruturas criminosas, mas uma das iniciativas que ele prega é o oferecimento de tarifas sociais em determinados serviços aí para as populações que moram em regiões, em áreas dominadas por esses grupos. Eu queria que o senhor nos dissesse se esse tipo de estratégia é a melhor alternativa e o que poderia ser feito no sentido de atingir o núcleo financeiro desses grupos criminosos que têm um diálogo muito próximo com o Estado, professor? Bom, a estratégia, a insistência da estratégia da guerra às drogas, ela é uma faceta, uma característica desse governo, de outros governos, de vários governos, né? Do governo brasileiro, do governo federal, seja o governo anterior, seja o atual, né? Então, essa coisa da guerra às drogas é o grande problema. E aí, esse senhor destila a seguinte insanidade. Esse é um problema que está instalado nas comunidades carentes. Ora, se sabe perfeitamente bem que essa questão das drogas em favelas, ela é absolutamente varejista. É ali que se promove um negócio varejista que, inclusive, estabelece relações entre os grandes comandantes do negócio das drogas, né? Que faz do Brasil e, particularmente, das cidades litorâneas. Um grande corredor, né? De escoamento das drogas para outras localidades, na Europa, na África, etc. Então, o que fica aqui é residual, digamos assim, né? E que vai estabelecendo um mercado que, infelizmente, assambarca também atores que pertencem às agências de segurança pública, policiais em desvio. Esse é um outro problema, né? É um grande problema que, inclusive, quero dizer para você que, pelas pesquisas que eu faço, há dentro das polícias, polícias militares, civis, atores interessados em resolver esse problema. Agora, para resolver esse problema, tem que resolver também o que é das fronteiras, onde ali atua a Polícia Federal, as Forças Armadas, enfim. É todo um conjunto de elementos. Então, você focar na favela e dizer que você vai atacar esse problema da questão envolvendo a monetização desse mercado, os recursos financeiros, ora, isso é uma piada. Sabe por quê? Porque é necessário, primeiro, investigar com profundidade a raiz dessas redes que exploram os negócios envolvendo drogas e armas. E, a partir das drogas e armas, outras formas de desenvolvimento do capital. Porque isso aí é uma grande empresa capitalista, né? Essa coisa envolvendo drogas e armas é parte de um grande conjunto de negócios. E identificar quais são as ramificações, quais são as vinculações. E aí, infelizmente, nós vamos ter que também atuar em áreas, para falar do Rio de Janeiro, tá? Para falar do Rio de Janeiro. Áreas como Barra da Tijuca, barras como a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Áreas como a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Baixada, evidentemente, até porque na Baixada existem vários segmentos de classe média e classe média alta aqui estabelecidas, né? Enfim, é um negócio que tem grande ramificação e precisa de inteligência policial. Inteligência policial significa investigação, significa levar a sério a dimensão da pesquisa, muito mais do que essa coisa das operações militarizadas, que, além de tocar horror para as classes subalternas, estabelece oportunidades de negócios onde a vida de pessoas pobres, geralmente negras, né? Com pretas e pardas, é uma moeda de troca, né? Uma moeda de troca que envolve área de favela, envolve prisão, envolve uma série de áreas, né? Onde se precariza a vida dos setores mais desvalidos. E lembrando aqui os nossos espectadores que as últimas grandes apreensões de armas, de fuzis aqui no Rio de Janeiro se deram justamente na Barra da Tijuca, região nobre aí do nosso município. É um detalhe que o senhor traz aqui para a gente, inclusive. Agora, aproveitando que o senhor citou o setor de inteligência das polícias, esse setor está preparado para fazer o enfrentamento desses grupos criminosos, o professor Nenha, acúmulo de informações, estudo, estratégia por parte dessas estruturas de inteligência aqui no nosso estado? Olha, pelo que eu testemunho das interações e delocções que tive com a gente nestes ambientes, sim, há pessoas com essa capacidade. Há pessoas que fizeram cursos fora do Brasil, dentro do Brasil, em interação, por exemplo, com a escola das Forças Armadas. Enfim, há essa expertise instalada. Porque o mais importante são as pessoas, são os seres humanos de carne e osso. Agora, qual é o problema? O problema é que existe um ambiente onde essa estratégia não é incentivada. Ela é esvaziada. Então, essas pessoas não ocupam cargos estratégicos. Essas pessoas são colocadas para, como eles mesmos dizem, enxugar gelo. E o que interessa são as vinculações políticas, os negócios envolvendo partes dessas corporações com atores que estão nos parlamentos, na era geral, no poder executivo em particular, e faz com que a máquina política gire em torno dessa estratégia do enfrentamento, dessa estratégia da militarização. Porque isso rende mancheque de jornal, isso rende a possibilidade de que reputações de políticos, de juízes, de promotores, isso se envolva numa espiral, digamos assim, de vaidades e que catapultem essas pessoas a lugares importantes dentro das suas respectivas carreiras e a população que se dane. A população que se dane. Por isso que eu estou falando, esse rapaz aí, o atual governador do Estado, é um títere, é um boneco na mão disso tudo. Agora, para que houvesse uma mudança qualitativa nesse cenário, volto a dizer, é necessário estabelecer um olhar para a política, identificar que, primeiro, esse governador não é governador, ele não governa absolutamente nada em área nenhuma, principalmente nessa. E começar a construir uma estratégia para que, no âmbito da política, se a gente quiser ficar dentro desse... Não tem muito jeito, né? A gente tem que ficar nesse marco democrático, liberal, das eleições, etc., para começar a, de alguma maneira, emparelhar o jogo e fortalecer esses setores no âmbito das agências policiais para que a mudança seja estabelecida. Porque não será possível fazer mudança alguma sem que, dentro dessas agências, esses atores estejam interessados e estejam, de alguma maneira, empoderados para realizar o que pode ser feito. É, como o senhor muito bem coloca, isso se dá a partir de uma escolha política do governador Cláudio Castro e também de interesses lá da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, né? A escolha desse novo secretário de Polícia Civil se deu a partir de uma mudança na lei orgânica da polícia atendendo a interesses de parlamentares lá da Alerja. A gente tratou disso com profundidade. Inclusive, a gente vai trazer essa discussão de volta aqui para o programa na próxima sexta-feira. Vamos fazer um debate aqui com as participações do João Batista Damasceno, um advogado também, do José Cláudio Souza Alves, que é um dos grandes entendedores aí, um dos grandes conhecedores sobre o tema das milícias aqui no nosso país. O Juan Zacon, policial civil, delegado de Polícia Civil, vai estar aqui com a gente. Lênin, eu sei que o seu tempo está mais do que esgotado, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu espero que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades aqui no programa, tá bom? Anderson, muito obrigado pelo convite, obrigado também aos ouvintes e espectadores que nos acompanham pela atenção. E é isso, gente. A gente tem que se organizar para dar uma reviravolta nesse panorama sombrio que está no Rio de Janeiro e que se expraia para todo o Brasil. Aliás, o governo Lula deve ficar de olhos muito abertos. Esse fenômeno realmente tem a ver com as chamadas milícias, só que são milícias, no plural, é uma só. São várias, ela tem várias configurações, várias facetas, ela está em toda parte. Não pense você que é da Sona Oeste, da Baixada, da Norte, não. Está em toda parte, só que ela tem mutações baseadas na maneira como devem se apresentar em função das desigualdades inerentes ao nosso país e, em particular, ao Rio de Janeiro. Importante alerta que você faz aqui para a gente, Leni. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Bom dia, um abraço forte. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Leni Pires. Leni Pires, que é antropólogo, professor no Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, da Universidade Federal Fluminense, a UF, tratando conosco aqui a respeito do tema da segurança pública no nosso país. Um tema que a gente tem trazido muito à tona ao longo dos últimos dias diante desse episódio trágico que a gente teve na última semana aqui no Rio de Janeiro, dessa ação dos grupos milicianos que atiaram fogo em 35 ônibus, em um trem, na Zona Oeste da cidade, enfim, após a morte de um miliciano em Santa Cruz, um cenário de guerra. Essa que é a grande verdade que a gente observou lá em Santa Cruz, na Zona Oeste, provocada por esses grupos criminosos e que, de certa forma, a institucionalidade tenta fazer o diálogo, não faz o combate da maneira que ele deveria ser feito. Essa é que é a grande verdade, né, gente? Bom, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado nos aguardando. Do outro lado da tela é o Saúdo, rapidamente ele aqui para conversar com a gente, o jornalista, escritor e professor de Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Leonardo Valente. Professor Leonardo Valente, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Leonardo, contar com a tua participação sempre aqui no nosso Faixa Livre. Obrigado por atender novamente ao nosso chamado, ao nosso convite para realizarmos aí o diálogo a respeito do tema do momento no Brasil e no mundo, né? Porque o tensionamento em torno desse conflito lá em Gaza, onde o Estado de Israel promove o verdadeiro morticínio de palestinos, ele se amplia a cada hora que passa. Estamos aí, Leonardo, no 25º dia de guerra e o exército de Benjamin Netanyahu intensificou sua ofensiva à Gaza ontem com ataques por terra, céu e mar. Dos quase 10 mil mortos até aqui, a maioria é de palestinos, de mulheres e crianças que são civis, evidentemente, e sofrem com o regime de apartheid há décadas, imposto pelo Estado de Israel. Leonardo, eu vou começar pedindo aqui para que você nos ajude a qualificar o que acontece atualmente nesse se dito conflito lá no Oriente Médio. É possível dizer que há um conflito hoje, Leonardo? Olha, Anderson, qualificar o que está acontecendo é uma coisa que foge a qualquer perspectiva de um analista. Fica complicado você não ter uma perspectiva humana ao falar do que está acontecendo. A gente está tratando de um dos maiores genocídios da história recente, de um verdadeiro massacre em que, provavelmente, mais de uma centena de milhares de palestinos vão morrer. Pelo menos uma centena de milhares de palestinos, essa é mais ou menos a previsão do que se está... Se isso não for maior, a gente tem uma população de cerca de dois milhões de pessoas em Gaza, pessoas que não conseguem sair, pessoas que estão sendo amontoadas para o Sul, estão sendo obrigadas a sair de suas casas do Norte, onde pelo menos mais de um milhão de pessoas moravam. é algo que realmente não deveria ser admissível numa sociedade contemporânea, numa sociedade internacional contemporânea como a nossa. Você perguntou sobre se há um conflito, se a gente pode dizer que há um conflito. Bom, há um conflito, não é a menor dúvida, não há uma guerra, não há uma guerra formal. O que a gente está vendo ali é um Estado entrando na perspectiva de destruição de um grupo que chama de terrorista, que é o grupo gestor de uma região, e que, com isso, você tem uma enorme população civil vitimizada. Não há uma guerra porque, francamente, com todas as letras sem nenhum subterfúgio, os palestinos estão sozinhos, completamente sozinhos. A gente vê uma estridência internacional muito grande, a gente vê discursos estridentes, discursos bonitos, inclusive do mundo árabe, só que o mundo árabe está apático e está agindo conforme seus interesses. Erdogan disse que chegará como a noite, de surpresa como a noite, é bonito o discurso, é perigoso, mas é inócuo, sabemos que isso não vai acontecer, até porque a Turquia está na OTAN, então a Turquia é membro da OTAN, a Turquia teria que romper os seus laços com a OTAN para iniciar uma guerra com Israel. O Qatar também fez discursos aflorados, o Irã faz discursos aflorados, mas o fato é o seguinte, Israel tem um poderio militar muito forte, tem o grande apoio dos Estados Unidos que veta qualquer tipo de sanção na única esfera multilateral que é capaz de promover essas sanções que é o Conselho de Segurança, e Israel tem 90, pelo menos 90 ogivas nucleares. Não é trivial se meter com Israel e com uma pessoa como Netanyahu que parece que está disposta a tudo, rigorosamente a tudo, seja por questão de política, seja por desespero interno. Acho que é muito mais por desespero interno, por manutenção da sua própria sobrevivência política do que propriamente por questões geopolíticas. Mas é um cara que tem na mão 90 ogivas nucleares. Não se brinca com isso. Então você vê muito nervosismo internacional, as pessoas apavoradas internacionalmente falando em relação ao movimento, que o conflito pode se espalhar, 40 navios da OTAN no leste do Mediterrâneo, navios americanos, navios russos chegando, navios chineses chegando também, o que rompe com uma tradição secular da China de se envolver em outras regiões que não seja o seu perímetro de segurança. Tudo isso é realmente relevante. É claro que incidentes acontecem e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Você incentivar um nível de tensão naquela região pode provocar incidentes graves. Eu lembro que a Primeira Guerra Mundial começou assim, mas do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de analista, de análise, não há nenhuma intenção de se ampliar esse conflito. A intenção, há um oportunismo das potências especialmente ocidentais de com esse nível de tensão aumentar o dólar, aumentar o preço do petróleo, criar níveis de tensão regionais que mantenham o afastamento entre aqueles países porque os processos de paz que ali estavam acontecendo e as reaproximações não eram úteis ao Ocidente, eram úteis à China, a estabilidade da região era útil à China, não era útil aos Estados Unidos, aos Estados Unidos interessa agora o confronto, o conflito e a tensão, mas é isso, e ponto, na prática os palestinos estão sozinhos. Há, de fato, Leonardo, uma perspectiva econômica muito clara em torno desse conflito, a indústria velha estadunidense está faturando bilhões de dólares com tudo isso que a gente tem observado, não só lá no Oriente Médio, mas também com esse conflito na Ucrânia, você sempre faz questão, eu acompanho as suas redes sociais, Renato, você sempre faz questão de ressaltar esse fato de que os palestinos estão sozinhos nesse conflito. o primeiro de Israel, o Leonardo, o Benjamin Netanyahu, em um discurso aos israelenses ontem, ele comparou esse conflito atual com o 11 de setembro, quando houve ataques lá do Estado Islâmico aos Estados Unidos e afirmou que não permitirá um cessar-fogo em Gaza. É possível dizer hoje, Leonardo, que o verdadeiro terrorista nesse enredo todo é o Benjamin Netanyahu? E o que pode parar esse sujeito? Olha, Anderson, respondendo a sua pergunta de trás para frente, eu acho que para parar o Netanyahu só seria capaz, só teria condições de parar o Netanyahu os israelenses de bom senso, os israelenses mais progressistas, os israelenses que também estão incomodados com o Netanyahu, que não são poucos. a gente sabe muito bem que há uma crise política em Israel muito séria, há um descontentamento muito sério em relação a Israel. Acontece que o próprio ataque do Hamas parece que tornou esse cenário mais difícil, por enquanto, esse cenário político, porque houve uma espécie de constrangimento em relação a movimentos políticos que derrubassem o primeiro-ministro no momento de um conflito, no momento de ataques como aconteceram. Então, e o Netanyahu soube aproveitar muito bem isso. Ele soube aproveitar muito bem essa situação e, claro, ele é um radical. Você olhar o discurso dele, ele é um radical. Ele se tornou radical. Ele nem era radical há alguns anos atrás e ele se incorporou politicamente como um radical. Ele hoje é uma pessoa que prega a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, recorre ao Velho Testamento para falar que Israel vencerá. Não tem nenhum tipo de escrúpulo em deixar claro ainda no subtexto que a proposta agora é acabar com os palestinos, que a ideia é tirar os palestinos e o próximo alvesse Jordânia. Nós sabemos disso. Então, assim, por que o ambiente internacional não tem condições de frear Benjamin Netanyahu? A ONU está bloqueada. A ONU está completamente bloqueada nesse sentido. Uma proposta da Assembleia Geral é inócua. Não quer dizer nada. O que teria alguma chance para se evocar força de segurança contra Netanyahu seria o Conselho de Segurança. E isso nós sabemos que não é possível, que isso não vai acontecer. e se for aprovado qualquer texto ali, será um texto que não vai implicar em Israel porque os Estados Unidos não vão permitir que nenhum texto implique em qualquer tipo de sanção ou qualquer tipo de violência contra Israel. Ou seja, isso não existe. Agora, em relação a terrorismo, a expressão terrorista, terrorismo, terrorismo é uma expressão muito complexa que foi muito banalizada. Foi muito banalizada. A origem da palavra terrorismo é espalhar o terror. a espalhar o terror. Geralmente, são ataques de baixa intensidade, mas muito brutais, com capacidade midiática que espalhem o terror pelas sociedades. Mas isso se banalizou e virou um senso comum em todas as... Tudo virou terror. Tudo virou absolutamente terror. Espalhar o terror. E seguindo essa linha, o que eu acho que o Israel está fazendo hoje é o terror de Estado. terrorismo de Estado. Não é um terrorismo de um grupo terrorista, mas, sem sombra de dúvida, um terror de Estado. Porque não é possível. Não estou aqui justificando o Ramaz. Não estou aqui dizendo que os ataques que aconteceram também não foram... Aliás, eu acredito que o Ramaz cometeu erros estratégicos terríveis. Porque, se o Ramaz achava que fosse ganhar apoio, isso foi um erro estratégico dos Estados Unidos. não é possível. Se a ideia era ganhar adesão, foi um erro terrível e que está custando o sangue do seu próprio povo. E não é possível que essa avaliação não tenha sido feita. agora, Israel, o que Israel está promovendo, eu tenho certeza que a história vai ser implacável. Porque é de um nível de atrocidade que, acreditem, nós ainda não sabemos de 10%. A situação é gravíssima, né, Leonardo? E chega muito pouco aqui a nós a partir do que a grande... Aliás, os jornalistas têm sido alvo também de violência lá, têm sido alvo dessa guerra, desse conflito que a gente tem observado lá em Gaza. Já tivemos morte de profissionais de imprensa nesse conflito, enfim. Como eu citei aqui, o Leonardo, Israel já tem realizado impulsões por terra lá em Gaza, dando início a um novo momento nesse conflito. Há muitas dúvidas em relação à capacidade do Hamas em se defender desse tipo de ataque. Sabe-se que o exército israelense é um dos mais bem preparados do mundo. Fala-se muito também na entrada definitiva do Hezbollah e da jihad islâmica nesse conflito para defender a Palestina. Enquanto isso, como você trouxe aqui, inclusive, para a gente ao longo das tuas respostas, Estados Unidos, China e a própria Rússia posicionam navios naquela região. Você teme, Leonardo, que a partir do avanço mais intenso de Israel sobre Gaza e esse conflito possa tomar proporções globais com a entrada de novos atores, tanto para defender os palestinos como para defender o Estado de Israel? Olha, Anderson, honestamente falando, é claro que analista não tem bola de cristal. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O mundo anda tão imprevisível e que tudo está sobre a mesa. Todas as possibilidades são possíveis e acho que quem crava o que pode acontecer, o que vai acontecer, está agindo com uma certa desonestidade intelectual porque realmente não é possível saber o que vai acontecer. A situação é muito complexa. A situação é muito tensa e muito complexa. O que eu posso dizer para você é o seguinte, acho pouco provável, pouco provável, que Hezbollah de rádio islâmica tem uma outra dinâmica, mas acho pouco provável que o Hezbollah se engaje de uma forma muito mais efetiva nesse conflito. Se isso tivesse que acontecer, já teria acontecido. Estão esperando morrer mais quantos? Estão esperando morrer mais quantos palestinos? Metade da população de Gaza? Até agora isso não aconteceu. Há interesses no Líbano que são interesses defensivos internos do Líbano. O Hezbollah tem poder de fogo? Tem. Mas Israel tem um poder de fogo avassalador também. O Líbano está numa situação política também complexa. O Hezbollah está nessa situação política libanesa. Não há um interesse em um conflito generalizado com Israel, salvo mude-se alguma coisa. A jihad islâmica tem uma outra dinâmica, mas é um grupo de proporções menores. É um grupo que já atua em conjunto, já está atuando em conjunto. Agora, apesar de ser rival do Hamas, é um grupo que está atuando em conjunto com o Hamas. E eu não acredito que tenha um peso relevante nesse equilíbrio de forças. Não vai contribuir de forma considerável. Os Estados Unidos estão lá, como eu disse, muito mais para intimidação e desequilíbrio do que propriamente para a ação. Serve muito mais como um poder que a gente chama de poder de suazô, do tipo, não se metam porque eu estou aqui. A Rússia e a China chegaram lá também com esse motivo, do tipo, não se metam com quem vocês estão se metendo porque eu também estou aqui. Mas, na verdade, eu acho pouco provável que esse conflito se dissemine em algo maior, algo regional, num conflito clássico de guerra entre países no Oriente Médio. Agora, isso não tira a gravidade da situação. Isso não torna essa situação... Ah, então é tranquilo. Não, não é nada tranquilo. Aquela região está um caldeirão de tensão. Ela é mais um caldeirão de tensão num mundo que está muito tenso. e vários pontos de atrito entre grandes... É mais um grande ponto de atrito dos muitos que estão se abrindo entre grandes potências. Isso torna a situação, no geral, muito grave. Extremamente grave. Mas, acho pouco provável... Volto a repetir, os palestinos estão sozinhos. Acho pouco provável uma disseminação e se houver, eventualmente, algum tipo de disseminação, não vai ser por conta dos palestinos. Sem sombra de dúvida, infelizmente. o mundo... Anderson, acho que é importante a gente falar isso. A gente precisa ter essa consciência. O mundo hoje é cúmplice desse massacre. Nós todos somos cúmplices desse massacre. Porque, diferentemente de outros massacres históricos, até como o Holocausto, em que o mundo soube chocado tempos depois por conta de questões óbvias, não era possível saber o que acontecia em campos de concentração, nós hoje acompanhamos ao vivo. nós hoje sabemos, boa parte, apesar de não ter todas as informações, a gente consegue antever o que está acontecendo. Então, e a gente vai para a rua, protesta, grita, mas as pessoas continuam morrendo, ninguém faz nada. É isso, é isso, ninguém faz nada, muito bem colocado. Nenhum dos atores no cenário internacional toma uma iniciativa justamente para defender os palestinos desse massacre que estão sofrendo. mas o fato é que o Benjamin Netanyahu, esse conflito caiu muito bem para o Netanyahu, você muito bem colocou que ele estava enfraquecido politicamente lá em Israel, havia tentado intervir em relação ao judiciário do país, reduzir o poder do judiciário, havia muitos protestos contra o Benjamin Netanyahu e ele acabou conseguindo com esse conflito unificar os israelenses em torno, a própria oposição se colocou em coalizão com o governo para defender o Estado de Israel. Agora, Leonardo, a posição, a gente falou um pouco sobre a questão da ONU, do Conselho de Segurança, a posição do Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU, Leonardo, o mandato do Brasil se encerra hoje, inclusive, lá na presidência. Você viu esse mandato brasileiro como o mais responsável diante do que pede esse conflito? Porque não se chegou a entendimento algum, nenhuma resolução foi aprovada no Conselho muito graças à postura de enfrentamento entre Estados Unidos e Rússia, ambos os países com poder de veto nesse fórum. Ontem, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, fez um discurso forte em relação a esse conflito, mais uma reunião lá do Conselho de Segurança dizendo que, abre aspas, um intolerável número de crianças estão sendo punidas por crimes que não cometeram. Fecha aspas. Ele também disse, o Mauro Vieira, que a ONU está falhando vergonhosamente. A chancelaria brasileira se saiu bem nesse momento sensível da história comandando o Conselho de Segurança da ONU, de uma ONU muito fraturada, né, Leonardo? Sim, saiu muito bem, eu não tenho a menor dúvida disso. O papel do Brasil foi um papel muito importante. A resolução que o Brasil propôs era, sem nenhuma sombra de dúvida, a melhor resolução, a mais equilibrada diante do contexto político, né, a mais negociada também, a que tinha mais condições de aprovação e a que conseguiu inclusive apoio de potências aliadas dos Estados Unidos, como a França, né, potências que tradicionalmente votam com os Estados Unidos no Conselho de Segurança. O que acontece aí, Anderson, é uma coisa que pouca gente fala, pouca gente trata, é que essa questão especificamente, ela, a atuação do Brasil, ela extravasa, ela extravasou a questão do Oriente Médio. O Brasil soube fazer o seu papel, o Brasil sabe fazer o seu papel, o Brasil estava muito bem articulado, só que tem uma questão, os Estados Unidos, além, obviamente, de terem interesses muito específicos em relação a Israel, e de tradicionalmente vetarem qualquer tipo de resolução contra Israel, os Estados Unidos também têm como sua própria doutrina de política externa não admitir que o Brasil tenha qualquer relevância na agenda de segurança internacional. Por uma questão política, por uma questão estratégica, o Brasil, segundo os Estados Unidos, está na área de influência dos Estados Unidos, na área de influência direta no continente americano, e aqui, galo nenhum apita e não tem condição na visão geopolítica americana. O terreiro é deles. Então, toda e qualquer, toda e qualquer iniciativa de segurança internacional do Brasil, ela, sem sombra de dúvida, vai ser boicotada pelos Estados Unidos. Lembro a vocês a bola nas costas que esse mesmo governo, em outro momento, em outro mandato, levou quando o Brasil tentou mediar o acordo nuclear com o Irã, que foi literalmente uma bola nas costas. O governo brasileiro sabe disso. O governo brasileiro tem essa noção e agiu bem porque forçou a posição a ficar clara. Isso a gente costuma chamar tecnicamente na área de poder da vergonha, power of shame. Diante da impossibilidade de você reverter a posição de um outro ator, você, então tá, eu vou te impor o poder da vergonha. Você vai ter um custo em tomar essa ação ou não tomar essa ação. E foi o que aconteceu. Houve um constrangimento muito grande do veto dos Estados Unidos, mas também houve uma exposição, ficou muito claro sobre a luz, não só o constrangimento da posição em relação ao que tá acontecendo em Israel, quanto também da animosidade em oferecer ao Brasil qualquer tipo de papel na agenda de segurança internacional. Isso tá claro. Então, sim, a chancelaria brasileira ela tá trabalhando muito bem, o Brasil tá trabalhando muito bem nessa crise, o Brasil fez o que pode pra trazer as pessoas de Israel, o Brasil tá fazendo o que pode pra trazer as pessoas da faixa de Gaza, ali tem uma série de complicações, mas, e que não é fácil, você tem uma ideia, tem uma casa alugada no sul de Gaza pelo Brasil, alugar uma casa em Gaza nessas circunstâncias não é uma coisa fácil, isso exige uma logística, tem logo depois da fronteira uma base da embaixada do Brasil no Cairo, então tem toda uma estrutura que foi montada a uma disposição, a uma boa vontade muito grande, eu acho que o Brasil hoje é um dos países mais eficientemente engajados na resolução tanto da questão dos estrangeiros naquela região de conflito, quanto numa articulação multilateral pra resolução do conflito, acontece que o sistema multilateral tá quebrado, ele tá se mostrando que ele não funciona mais na atual ordem internacional, ele não tem mais como funcionar, ele tá quebrado, ele não vai tomar medidas decisórias importantes, não vai, então tudo isso vai ter que ser revisto, o Brasil pode, pode muito, mas não pode tudo. É, eu acho que você faz uma análise bastante interessante em relação a essa ideia de que o sistema internacional tá quebrado, a atuação do Brasil evidentemente teve muito destaque, especialmente na retirada de brasileiros lá de Israel, também de Gaza, como você muito bem colocou, o Brasil alugou uma casa lá no sul de Gaza justamente próximo da fronteira do Egito pra facilitar a saída dos brasileiros daquela região. Agora, o Leonardo, a gente sabe bem que, como eu citei aqui, inclusive o Brasil deixa hoje a presidência do Conselho de Segurança da ONU. A partir de amanhã quem assume a liderança é a China. Algo pode mudar nesse fórum diante dessa disputa por hegemonia global entre chineses e estadunidenses com a China assumindo lá o Conselho de Segurança da ONU, você disse que o sistema internacional está quebrado. A China pode de alguma forma modificar essa lógica assumindo lá o Conselho de Segurança da ONU provisoriamente? Não, muito pouco provável. A presidência é uma função importante, a função que chama as reuniões, mas é uma instância burocrática, é uma instância que tem poder de convocar as reuniões. O que a China pode provocar é mais ou menos o que o Brasil provocou de uma forma um pouco maior por conta do seu poder de barganha, que é o poder da vergonha, a partir das reuniões. A China tem um poder de negociação maior com outros atores, mas não com os Estados Unidos. Não há um, e não há nem, não vejo nenhum interesse dos Estados Unidos em dar à China esse protagonismo também. O poder de veto é um poder estabelecido, é um poder estabelecido e é um poder que congela praticamente o processo decisório. As cinco potências permanentes do Conselho de Segurança, cada uma tem seu poder de veto, inclusive a própria China. Aliás, é interessante notar que a proposta americana foi vetada por China e Rússia em conjunto, o que também é um ato relevante, é um sinal, uma demonstração. Não vejo muita chance do Conselho de Segurança com a presidência da China chegar a um consenso, chegar a uma norma. O que se pode fazer, talvez, e que o Brasil certamente também poderia fazer, é uma resolução completamente neutra e inócua. É uma resolução que não impõe sobre Israel nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de... Mas mesmo assim, eu acho muito difícil que, por exemplo, a Rússia e a própria China aceitem esse tipo de resolução. Então, o que a gente vê ali é um impasse. É um impasse operacional. O Conselho tenta sobreviver, ele tenta se reunir, tenta acordar, mas esses acordos são absolutamente... A única coisa para a qual essas reuniões estão servindo são para mostrar que elas não servem. São para deixar claro que é necessário... Ou se reforma a ordem multilateral ou talvez o destino da ONU seja o mesmo da Liga das Nações. É importante dizer isso. É muito bem colocado. Essas reuniões estão servindo para demonstrar, de fato, a falência das relações internacionais, especialmente da organização das Nações Unidas à ONU. Leonardo, eu queria mudar um pouquinho de assunto também, porque a gente está aí há poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais lá na Argentina. No próximo dia 19, o Sérgio Massa, que é o candidato governista, e o Javier Milley, o extremista que ouve vozes, eles vão decidir quem será o próximo presidente e o atual ministro da Economia e ele vai levando vantagem nas primeiras pesquisas de intenção de voto, ainda que o Javier Milley tenha recebido apoio da terceira colocada na disputa da Patrícia Burris. Aliás, ao que parece, nós temos aí uma eleição semelhante à que tivemos aqui no Brasil no ano passado, né, Leonardo? Sendo decidida pela rejeição. Um dos candidatos tem aí mais de 50% da rejeição dos eleitores argentinos, algo muito preocupante. Leonardo, você ainda acredita na ameaça da vitória do Javier Milley pelo que os números têm evidenciado? O que é que deve definir essa eleição presidencial lá na Argentina? Ela é possível, sim. É interessante, interessante, né, Anderson? Porque os liberais nunca nos decepcionam no comportamento, né? Então, o apoio à extrema-direita era algo já esperado, né? Macri, Patrícia, já era algo absolutamente esperado. O que eu estou vendo com muita esperança é que parece que parte do eleitorado, inclusive da própria Patrícia, parte do eleitorado liberal argentino, ele está se voltando para a massa justamente porque ele acredita que há valores maiores do que até o desastre, e a gente tem que reconhecer do que o desastre da gestão do massa como ministro da economia, né? Então, parece que tem uma parte do eleitorado que está prezando por valores humanísticos, valores políticos, valores de vida, em detrimento de uma situação econômica que está absolutamente complexa na Argentina, com uma inflação de vários dígitos e com um decréscimo muito acentuado da qualidade de vida. isso aí, teoricamente, já seria, nos estudos políticos, fator mais do que suficiente para o voto de protesto e para o voto contra o massa e a favor do Milley. Só que não está, a gente está vendo que a coisa não está se comportando exatamente dessa forma, né? Felizmente, porque, às vezes, eu tenho a impressão que esse senhor, ele precisava, na verdade, ser interditado. Ele não teria nenhuma capacidade, ele não tem nenhuma capacidade de concorrer, alguém precisava interditá-lo. Nessa última entrevista em que ele começou a ouvir barulho e disse para o repórter para as pessoas calarem a boca e que depois ele começou a falar do cachorro que morreu e dizer que eles são amigos há dois mil anos desde quando ele era gladiador em Roma e o cachorro era um leão. Isso, eu fico pensando se isso está na fronteira do personagem que quer voto, da construção de um personagem que quer voto ou da loucura, porque se é loucura ele precisa ser interditado, ele não pode ser presidente. A situação da Argentina é muito complexa, extremamente complexa, mas eu ainda acredito, eu não estava pessimista no primeiro turno, eu não estava otimista no primeiro turno, eu estava bem pessimista, eu estava com medo das coisas que estavam acontecendo, mas agora no segundo turno eu estou vendo que há uma mobilização maior da sociedade, há uma... isso que faz também todo... isso serve muito de recado para a gente sobre o preparo da sociedade, o preparo político, o preparo social, o preparo da educação da sociedade, que por mais que a Argentina esteja em crise, uma crise muito violenta, com o índice de pobreza aumentando assustadoramente, a Argentina ainda tem um nível educacional, um nível de desenvolvimento humano muito superior ao nosso, há investimentos nessa área, então há uma consciência crítica, há uma massa crítica muito maior, né, e lá o terreno da extrema direita, ele não tem tanta... tanto espaço quanto ganhou aqui, é... é claro que tem, existe, é claro que tem um voto de protesto, mas você tem uma parcela da população que é muito significativa que está vendo horrorizada tudo isso que aconteceu, e também temos que levar em conta Bolsonaro ajudou, né, a experiência de Bolsonaro ajudou, os argentinos estão de olho no que acontece aqui. Não tem dúvida, não tem dúvida, inclusive eu ia citar isso que você trouxe aí na tua última resposta, essa entrevista aí que ele deu na semana passada, onde o Javier Meleia apresentou um comportamento absolutamente errático, com gestos estranhos, pausas longas durante as suas argumentações, mudanças repentinas no tom de voz, expressões faciais, além de situações absolutamente inesperadas, né, inclusive um momento em que ele chegou a chorar lá nessa entrevista. Você acha que essa, afora, esse apoio todo dos neoliberais à candidatura do Javier Meleia, como você muito bem colocou, da Patrícia Burris, essa instabilidade emocional, essa instabilidade na postura, inclusive, pode influenciar negativamente a campanha do Meleia, isso pode pesar para a decisão dos argentinos, Leonardo? Ah, eu não tenho dúvida, porque acho que isso ultrapassa um pouco a fronteira do personagem típico da extrema-direita, né, é claro, a gente não pode ser inocente, a maior parte dos atores da extrema-direita são personagens, eles criam discursos, na verdade, muitas vezes até desconectados das suas próprias convicções pessoais, mas criam discursos que eles sabem que vão ganhar adesão, que vão ter adesão, então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, é gente que fazia discurso antivacina e que tomava vacina, nós sabemos disso, né, coisas desse tipo, agora, isso é uma coisa, outra coisa é você claramente observar que um candidato tem problemas psiquiátricos, né, tem problemas de ordem psiquiátrica, você vê claramente pela organização de ideias, pelas coisas que acredita, pela forma como se expõe nas redes, em público, nas entrevistas, o principal assessor do Milley vai ser o cachorro dele que morreu, então, isso não é trivial, né, tudo bem que a gente está vivendo num mundo muito surreal, as coisas são cada vez mais absurdas, mas não é trivial nós termos um cachorro assessor de um presidente da república de um país tão relevante quanto a Argentina, e acho que isso, claro, isso tem influência, eu estaria muito preocupado, né, eu estou muito preocupado, estamos todos preocupadíssimos com o que pode vir lá do resultado dessas eleições na Argentina, o Javier Milley que se coloca como um anarquista, enfim, eu tenho lá muitas questões em relação a essa que todos nós temos e a gente espera que os argentinos tomem a melhor decisão no próximo dia 19 de novembro nessas eleições presidenciais. Leonardo Valente, agradeço demais a sua participação com a gente aqui no programa, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do cenário desse conflito no Oriente Médio, desse desastre que a gente tem humanitário lá em Gaza e também a respeito dessas eleições na Argentina, agradeço demais e te desejo um ótimo dia de trabalho deixando já o meu abraço forte. Muito obrigado, Anderson, sempre um prazer, bom dia a você e bom dia a todos. Obrigado, Leonardo, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Leonardo Valente, professor, jornalista, escritor, Leonardo Valente que dá aula de Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro à UFRJ, enfim, no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, exatamente o IRIJ lá da UFRJ, tratando aqui conosco a respeito da situação no Oriente Médio e também do cenário na Argentina, um importante papo que a gente bateu aqui com o Leonardo Valente no nosso programa de hoje. Bom, gente, eu já tenho o nosso último entrevistado aqui nos aguardando para conversar com a gente do outro lado da tela. Eu vou... Eu não sei, mas eu tenho... Ah, não, agora sim, eu já tenho aqui a imagem dele para conversar com a gente. Eu vou saudar o nosso próximo e último entrevistado do programa de hoje. O diretor do Sindicato dos Eletricitários do Estado do Rio de Janeiro e região, Sinterdia, da Associação dos Empregados da Eletrobras AEL e coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários do CNE, Emanuel Mendes. Emanuel Mendes, bom dia. Bom dia, Anderson. Emanuel, agradeço muito a tua participação conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Obrigado por aceitar o nosso convite e porque o setor elétrico, Emanuel, ele tem sido um dos grandes desafios do país nesses últimos anos. Não, com o avanço dos interesses do capital hegemônico. Tivemos a venda de ações da Eletrobras no ano passado que tirou o controle da empresa do Estado brasileiro, ou seja, promoveu a sua privatização efetiva. E desde então, vocês eletricitários têm tentado reverter esse processo de entrega. Com a chegada do governo Lula e o Emanuel, vocês acreditaram que esse desafio de recuperar a companhia para o país seria facilitado, digamos assim? Mas não é o que temos visto nesses primeiros dez meses de gestão. Tanto que na última quarta-feira, a AEL divulgou uma carta aberta ao presidente da República intitulada Desmonte da Eletrobras e Risco à Segurança Energética Nacional. Emanuel, eu queria que você mesmo falasse sobre o que a associação traz nessa carta aberta, que tipo de alerta vocês fazem ao presidente da República em relação ao setor energético do nosso país, Emanuel? Bom, Andrés, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder debater isso, a faixa livre está sempre nos dando essa oportunidade, e um bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, Anderson, a gente, primeiro a gente já vem criticando a forma lenta na qual o governo Lula vem tratando esse assunto. Eu queria só lembrar antes de entrar nessa situação da carta, o presidente Lula se comprometeu nas eleições, a gente não pode esquecer isso. Já nas eleições ele dizia que não aceitaria se alguém comprasse a Eletrobras, que ele iria rever essa questão da Eletrobras. De fato, o governo assumiu, o governo, a primeira coisa que ele fez foi entrar com a ADI lá no STF, porém, essa ADI está extremamente parada no STF. Não há uma vontade política do governo nesse momento de trabalhar isso dentro do STF para que, pelo menos, o governo retome o poder de voto que a União tem, que são os 43%. Não dá para você ter essa questão, o governo ter 43%, só poder votar com 10%. E com agravante. O governo vota com 10%, mas ele não tem representação dentro do Conselho de Administração. Porque quando o governo assumiu, eles já tinham feito uma assembleia de acionistas e já tinham votado um bloco inteiro de gestão dentro da Eletrobras. portanto, esse governo não tem indicação lá dentro. Nem para dizer assim, olha, nós temos a indicação lá de 10% que não tem. Isso é uma afronta. Então, nós, com essa carta aberta, nosso objetivo é primeiro chamar a atenção do governo para essa situação. É preciso o governo retomar esse poder de voto. O segundo é a nossa preocupação com a destruição e o desmonte da empresa que está acontecendo nesse momento. A empresa está se desfazendo dos seus ativos. A empresa está agora entregando as suas termoelétricas. Nós temos várias. Aqui no Rio de Janeiro nós temos Santa Cruz. Candiota foi vendida recentemente. E o que é pior, essas empresas são vendidas para grupos que são acionistas da Eletrobras que vão ganhar muito dinheiro porque mesmo parada essas empresas vão dar lucro. então coloca-se um discurso de energia limpa para poder entregar esse patrimônio. Essa termoelétrica que tem no Rio é a gás? É limpa? Estão se desfazendo desse patrimônio? Então é uma preocupação muito grande dos trabalhadores. A outra coisa é você está totalmente destruturando a empresa por dentro. primeiro que você tenha subsidiárias. Agora o que a Eletrobras está fazendo? Ela está acabando com o CNPJ das subsidiárias. Está acabando com o CNPJ de Furnas. Uma empresa histórica para o Brasil. Uma empresa que contribuiu muito para esse país com técnicos altamente capacitados e você está destruindo a empresa para construir uma empresa única. É como se o papel da Eletrobras hoje fosse atividade fim dela, geração de transmissão e não é atividade da Eletrobras principal hoje distribuir dividendos para meia dúzia de acionistas. Então a gente chama a atenção do governo o último apagão foi um recado que foi dado para esse governo e ele não tomou providências até agora. O que aconteceu? O próprio relatório do ANS que saiu recentemente mostrou que as demissões que estão acontecendo na Eletrobras foi uma das causas para que o realigamento do sistema fosse rapidamente conduzido. Teve estado que levou oito horas para voltar a energia. Por quê? Porque a Eletrobras está demitindo os técnicos a Eletrobras está fazendo uma demissão sem fins ela não mede o processo de demissão que tem às vezes fica dois operadores num setor um sai o outro sai o operador então assim a própria ANS já detectou que essas demissões estão causando problema para o sistema né então assim essa carta procura chamar a atenção do governo que está na hora do governo se mexer e que é o pior antes recentemente a gente está sob que há uma disputa dentro do governo com a questão da Eletrobras que um grupo não quer que o STF decida isso logo e tem grupo que está decidindo que o governo tem que negociar com a Eletrobras negociar o quê? Negociar o quê? Eles entregaram o patrimônio e o governo tem que rever isso então assim essa carta teve esse objetivo né nós estamos fazendo uma articulação no Congresso Nacional para que ela seja livre em plenário porque nós vamos pressionar o governo esse governo ele não se comprometeu com os eletricitários não ele se comprometeu com o povo brasileiro que ia rever a questão da Eletrobras e olha que nós não estamos falando aqui de reestatizar de imediato a Eletrobras o que nós estamos falando aqui é do governo retomar o poder que a União tem que são os 43% para que o governo tenha gestão dentro da empresa para que não aconteça o que está acontecendo agora você demite por demitir simplesmente para arrecadar dinheiro para distribuir dividendos não tem mais não dá mais para aceitar isso né e o governo tem que entender que nós somos a base desse partido nós somos a base ano que vem deu ano eleitoral e essa categoria nós éramos 12 mil trabalhadores ano passado hoje nós estamos com 8 mil e com 20% a mais de demissão que vai acontecer até janeiro então assim ou o governo retoma logo essa questão ou quando ele retomar não existe mais empresa para gerir para fazer a gestão hoje o Luiz para todos só para você ter uma ideia que era a menina dos ovos de ouro do presidente que ele vivia dizendo e de fato era né saiu de dentro da Eletrobras foi para a EVPAR mas ninguém não sabe o que que faz lá porque tiraram o programa de dentro da Eletrobras mas não levaram os trabalhadores então os trabalhadores que faziam luz para todos dentro da Eletrobras estão lá sem função hoje e o que que vai acontecer com esses trabalhadores serão demitidos né então é isso quando a gente fala o Emanuel de Eletrobras a gente está falando de soberania nacional acima de tudo essa ideia de que o que a gente está fazendo aqui é defender a soberania nacional em torno dessa de uma das maiores empresas do nosso país que está sendo entregue aí para o capital estrangeiro em especial agora me chamou muita atenção essa sua fala a respeito de furnas há uma intenção de transformar a Eletrobras em uma empresa única Sim a ideia é isso nós temos várias subsidiárias hoje Eletro Norte CGT Eletro Sul Furnas e Eletro Norte né então a ideia é que você acabar com o CNPJ dessas empresas e você transformar uma empresa só com isso na visão deles eles vão ganhar uma dimensão menor aí é reduzir custos na realidade a ideia é aquilo que eu te falei você reduz custos quando você começa a colocar as empresas uma dentro da outra né você reduz custos e com isso o acionista majoritário ganha mais dinheiro o acionista lá ganha mais dinheiro então o primeiro passo que eles fizeram e estão dando como certo já é o primeiro CNPJ que será extinto será o de furnas e eles já estão caminhando para isso tiveram recentemente aí a anuência da ANEL para fazer já alguns encaminhamentos nesse sentido o problema que a ANEL ela tem que dar a anuência para você fazer isso da estrutura da empresa e tem que fazer também a anuência para que você faça as demissões né você tire engenheiro tire isso são dois tipos de anuência a ANEL só deu anuência para você fazer a reestruturação dentro da área de RH ela não deu ainda a anuência para que a empresa possa fazer a reestruturação desse CNPJ né então a Eletrobras está fazendo isso a ermo então assim é mais uma inconsistência é mais um erro é mais um atropilo que eles estão fazendo e nós vamos lutar nós vamos fazer as nossas ações jurídicas nossas articulações no Congresso Nacional para ver se a gente consegue resistir porque tudo que a gente tem feito nos últimos anos é com o objetivo de segurar e não deixar a Eletrobras destruir a empresa né que é uma empresa a maior empresa de energia elétrica da América Latina hoje a Eletrobras 35% da geração quase 40% de transmissão é dona de vários rios né então é dona de água então é uma questão de soberania não só de energia Eletrobras é dona de água hoje então o governo tem que ficar mais atento a gente sabe que o governo está com uma série de problemas para resolver aí com esse Congresso Nacional Conservador que só pensa em se aproveitar do governo mas o governo tem que olhar um pouco essa questão da Eletrobras e nós estaremos em Brasília na próxima semana cobrando né dos nossos parlamentares uma posição o que vai fazer com a Eletrobras não tem dúvida não tem dúvida não tem dúvida essa cobrança aos parlamentares é mais do que fundamental em um momento de disputa como esse está colocado é uma gestão em disputa acima de tudo a gente sabe muito bem o caráter desse Congresso Nacional enfim interditando o debate em uma série de temas pressionando o governo o presidente Lula tem cedido lamentavelmente tem entregue tem entregado alguns setores do Executivo para essa turma do Centrão essa turma Oeste Fisiológica o que a gente viu aí na última semana com a entrega da presidência da Caixa lá para o Arthur Lira agora em relação a Eletrobras o Emanuel inclusive você já citou aqui na nossa entrevista chama atenção uma situação sui gêneris onde a União tem o controle de 43% das ações da Eletrobras e apenas 10% dos votos lá no Conselho de Administração da empresa graças a esse projeto criminoso de privatização que foi aprovado durante o governo Bolsonaro o vice-presidente do Tribunal de Contas da União o TCU o Emanuel o Vitaldo Rigo ele já avisou que a corte vai analisar se essa venda das ações da Eletrobras foi bem ou mal feita vocês tem alguma esperança de que o TCU possa reverter esse processo de privatização da Eletrobras Emanuel? Bom antes a gente primeiro quando esse assunto foi lá para o TCU o próprio ministro Vitaldo Rigo levantou uma série de inconsistências inclusive nós fizemos um trabalho lá no próprio TCU mostrando para o TCU as inconsistências que tinha nesse projeto de privatização criminoso de lésia a pátria como foi dito pelo próprio presidente da república e uma das inconsistências que chama muito a atenção é o valuation da eletronuclear de Itaipu esses caras fizeram uma avaliação na época dos valores dessas empresas e tiraram de dentro da Eletrobras então assim esse é um dos problemas que ocorreu não vou nem falar de Santo Antônio Santo Antônio é a coisa mais horrível que tem era uma inconsistência que eles tiveram que fazer lá uma gambiarra para poder tirar aquilo do balanço então são vários os problemas encontrados pelo próprio hospital do Rio e teve que foi o relator que votou contra o processo de privatização então hoje ele volta à tona de novo nesse ato que teve lá no BNDES nesse momento eu acho que é uma fala importante para a gente porque nós vamos procurar o ministro nós vamos mostrar para ele novamente o que está acontecendo dentro da Eletrobras e a gente tem a esperança sempre tem uma esperança de que uma voz venha para facilitar essa questão da Eletrobras que foi mal feita não tem como dizer que não foi mal feita esse negócio da pílula da pílula do veneno na qual o governo para comprar as ações de novo tem que pagar o triplo não existe em país nenhum não existe em país nenhum você ter 43% das ações e só votar com 10 eu queria saber se o senhor Jorge Leman ia fazer isso nas empresas dele ele vai fazer isso lá na Ambev ele com 43% votar só com 10 lá na Ambev ele não vai fazer isso nunca mas sabe essa coisa no Brasil pode tudo enquanto a gente tiver esse congresso nacional Anderson nós não vamos conseguir para você ter uma ideia o próprio processo de privatização ele definiu alguns fundos para algumas regiões porque na época para passar esse projeto no congresso nacional você precisou quebrar a resistência em alguns estados lá no nordeste por exemplo a questão do rio São Francisco na questão lá em Minas Gerais na bacia lá de Furnas você agora tem os fundos que tem muito dinheiro que vai fazer os investimentos nessas áreas e você sabe quem foi que ficou dentro da Eletrobras com essa indicação para gerir fundos e outra coisa esses fundos são dinheiro público e está dentro de uma empresa privada e sabe quem fez a indicação do diretor que vai gerir isso é o Arthur Lira é assim que eles brincam com dinheiro público rapaz não dá mais para a sociedade aceitar isso e achar que isso é um projeto normal é um processo normal de privatização então nós esperamos que essa fala do ministro Vital de Rego não dê as esperanças para que a gente possa fazer a pressão necessária dentro do Congresso Nacional junto ao governo é difícil viu Anderson se a gente vai para Brasília o ministro lá da Casa Civil não recebe sindicalismo o Rui Costa o Rui Costa veio do movimento sindical foi governador da Bahia mas antes era do movimento sindical é um cara mal humorado eu nunca vi isso não recebe o cara é da Casa Civil você tem que ter relação com todo mundo não recebe sindicalista para conversar o presidente Lula tem que rever isso porque o maior líder desse país já foi dirigente sindical e o cara da Casa Civil não recebe dirigente sindical para que a gente possa debater com ele esse problema da Eletrobras na qual ele mesmo Rui Costa defende uma outra situação uma negociação com a Eletrobras via CDE você adianta recursos você dá uma aparente mostra que vai reduzir a conta de luz porque essa coisa é imediatista você dá uma redução aqui mas mais na frente essa coisa vai vir triplicada não há um debate sobre isso né então é uma crítica que a gente faz ao governo que está muito ruim para a gente fazer esse debate dentro do governo no que diz respeito à Eletrobras inclusive Emanuel parece que há alguns setores desse governo que tem aversão ao movimento sindical ao sindicalismo muito grave tudo isso que a gente tem observado para a gente fechar aqui Emanuel então semana que vem vocês vão fazer então um ato lá em Brasília em favor da Eletrobras é isso? Nós estaremos lá em Brasília o Coletivo Nacional dos Eletricitários nós estaremos fazendo um ato lá para que o governo retome articulação dentro do STF para que se vote imediatamente essa pauta da Eletrobras para que o governo venha ter gestão dentro da Eletrobras e acabe de imediato com esse desmonte que está acontecendo na empresa É o que a gente espera acima de tudo que esse desmonte em torno da Eletrobras seja encerrado a partir da atuação da pressão de vocês eletricitários em relação ao governo Lula Emanuel eu quero demais agradecer a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre Emanuel muito obrigado por você ter feito esse diálogo e quero desejar sorte a vocês do movimento vocês eletricitários da EEL do CNTE do Sintergia em torno dessa demanda fundamental para o país que é a recuperação da Eletrobras enquanto uma empresa do Estado brasileiro acima de tudo mais uma vez Emanuel sorte na luta um bom ato para vocês semana que vem Obrigado antes pelo espaço mais uma vez agradeço a todos valeu Emanuel bom dia para você até a próxima conversamos aqui com Emanuel Mendes Emanuel Mendes que é diretor do Sindicato dos Eletricitários do Estado do Rio de Janeiro e região Sintergia RJ e da Associação de Empregados Eletrobras Zael além de coordenador do coletivo nacional dos Eletricitários CNTE falando aí a respeito da situação grave pela qual a Eletrobras passa no nosso país enfim gente vamos encerrando a edição de hoje mas não esqueçam mais uma vez eu faço um pedido aqui a vocês curtam aqui a nossa live compartilhem as nossas publicações enviem aqui a nossa live o linkzinho aqui da live nas suas redes nos seus aplicativos de troca de mensagens isso é fundamental para que Faixa Livre consiga evoluir avançar nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora se inscrevam aqui no nosso canal enfim é muito importante vocês clicarem lá no botão inscrever-se é absolutamente gratuito vocês não pagam nada para isso só clicar lá em inscrever-se para que vocês sigam aqui as nossas transmissões deixem o sininho ativado para que vocês recebam as notificações sobre as transmissões que a gente faz aqui no nosso programa comentem aqui no nosso chat muito importante essa interação de vocês aqui com o nosso programa mais uma vez agradecendo a todos vocês a presença e amanhã a partir das 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre desejando um bom dia a todos deixando um abraço até amanhã e aí e aí